Em 1968, há mais de 50 anos atrás, vários jovens de muitas nações decidiram fundar uma cidade no sul da Índia, cuja proposta era de ser uma cidade universal, onde homens e mulheres de todos os países poderiam viver em paz e harmonia acima de todos os credos, todas as políticas e todas as nacionalidades. E hoje, com aproximadamente 3 mil habitantes, se diz autossustentável, sem governo, sem moeda, sem religião, e recebe visitantes de toda a Índia e de todo o mundo, mas afirma que não foi concebida como uma atração turística. Embora cerca de um milhão de pessoas visitem anualmente a cidade por períodos curtos e às vezes um pouco mais longos. O visitante tem que agendar sua visita, é proibido bebidas alcoólicas e cigarros e a estadia é paga. O sonho de construir uma nova cidade para o futuro do zero, com o objetivo de promover pesquisa e experimentação, ao lado do desenvolvimento integral, atraiu arquitetos e estudantes de arquitetura de todo o mundo. Porque não ter estatutos pré-definidos ou estar vinculado às convenções da sociedade humana permitiu que uma multiplicidade de expressões se manifestasse no curso do desenvolvimento de Auroville, como extensões naturais da busca pelo novo. Com certeza uma audácia, onde cidadãos obedecem a uma única autoridade, a da verdade suprema. Assim seja. Namastê.